Não adianta fugir. Os colares no estilo choker caíram no gosto das fashionistas e são peça-chave para compor o look, tanto do inverno que já está acabando, quanto da primavera e do verão. Para te ajudar a eleger o modelo que tem mais a ver com você, vou te mostrar algumas das melhores escolhas de gargantilha à venda em e-commerce que entregam para todo o Brasil. Qual é o teu favorito? Bom, compondo looks de estilo mais militar, com gargantilhas poderosas e compostas por pedras coloridas, essas roubaram a cena e entraram para o wishlist das editrix que, assim, surgiram nas passarelas de verão 2015 e 2016 da Ralph Lauren. E a gente pode reparar aqui alguns detalhes, então, desse colar aqui, que tem a inspiração das passarelas Ralph Lauren, né? E esse aqui, as cores, eles são cores predominantes para a primavera e para o verão. São cores mais clarinhas, né? No estilo candy color. Então, algumas apostas são um pouco cores mais fortes, mas a grande maioria que vai predominar mesmo são as candy colors. Então, esse mix de lilás com amarelo, rosé, que também já vai ser a próxima cor da estação, são cores que todas juntas, misturadas, fazem um composê super bacana. Bom, já o estilista Jay Anderson fez uma homenagem chiquérrim aos anos 90 com o seu choker de quebra-cabeça Ultra Cool, que foi desfilado também no verão do ano passado já. Feito de latão, banhado a ouro, o modelo está à venda por mais ou menos 480 euros. Um pouquinho mais salgadinho, né? Mas se a gente ver aqui, a gente pode também encontrar, esse é um modelo simples, né? Que tem apenas algumas, duas passagens aqui de metal. E, na verdade, o grande detalhe fica por conta do estilo de quebra-cabeça. Mas se você gosta de outras coisas, tem algumas referências que você também gosta, ou animais que são suas referências, você pode utilizar apenas, então, um emblema, um detalhe na sua gargantilha. A próxima peça é desenvolvida pela marca emergente I Still Love You New York City. O colar coleira com camadas coloridas, formando listras, adornaram as modelos no último desfile da dona Karam. Para as interessadas, a peça pode ser encontrada no e-commerce oficial da marca. Já os estilistas mais aclamados da nova geração Jason Vu, que desenvolveu um choker em parceria com outras marcas, pode perceber em um estilo mais minimalista, banhado a ouro 24 quilates e produzido à mão por artesãos da Toscana, na Itália. Experte em criar vestidos glamurosos para red carpets e casamentos, Oscar de la Renta leva a sua porção criativa para essas joias, com uma poderosa gargantilha de prata com muito brilho. No modo operandi, você pode encontrar esse estilo de gargantilha aqui e a gente pode ver, então, ele segue com cristais, né? Com as pedras cravejadas, de uma forma bem delicada, semelhante a uma joia. E a gente pode usar tanto em eventos mais glamurosos, quanto durante o dia, se você tem um estilo bem despojado, pode mixar com jeans, mais destroyer, uma camisetinha e colocar um colar desse, com certeza você vai arrasar. Em 1984, a Nike lançou um pack especial de calçados com estampas inspiradas no Havaí, para celebrar a tradicional maratona de Onululu. Agora, a marca faz uma reedição dessa história com o Aloha Pack, composto por versões estampadas do Nike Blazer Midi. E a gente pode perceber aqui, então, que são cores super diversificadas, né? Ele tem detalhes estampados, esse detalhe aqui com uma resina um pouco mais forte, né? Que também dá conforto na hora de você fazer a tua caminhada. Aliás, os tênis estão dominando qualquer horário do dia ou ocasião. Se você tem estilo para encarar, coloca um tênis com saia midi que vai ficar super bacana e fashionista. Depois da febre do minimalismo e dos anos 90 ter dominado as ruas e também as passarelas, finalmente a moda parece dar chance para um novo maximalismo, pelo menos quando o assunto envolve acessórios. Mais orgânicos, mais rock'n'roll e não menos glamurosos, os maxicolares da marca Dylan Lex, da norte-americana Drew Ginsburg, são os novos tombins entre todas as celebridades. Feitos à mão em Nova York, cada peça é feita em prata e conta com detalhes em cristais de Swarovski e já conquistaram os closets de fashionistas como Rihanna, Lady Gaga, Kendall Jenner, entre outras. A Pantone divulgou nessa última semana qual será a cor do verão 2016. Depois do Marsala, escolha de 2015, é o pink delicado Rose Quartz que irá dominar os guarda-roupas e penteadeiras da próxima estação. E não é que a nossa Cover Girl, Isabelle Fontana, veste look total exatamente no tom da vez que já está por aí na edição de setembro da Vogue do Brasil? Além do Rose Quartz, também foram anunciadas as outras nove cores que integram o novo Top Ten. E vale atentar para a paleta de tons suaves do grupo, algo feito por uma razão bem psicológica. Quem garante é Leatrice Eisman, a diretora executiva do Instituto de Cor da Pantone, que falou que o fato da tecnologia ter se tornado tão esmagadora e presente 24 horas por dia realmente criou uma grande parte de necessidade das cores serem mais aconchegantes e também mais leves. Com um novo design que deu o que falar, o Converse Chuck Taylor, ao estar 2, já desembarcou na última semana no Brasil em edição de apenas 1.500 pares. É a primeira vez que a marca renova o modelo, que já tem 98 anos. Eles estarão à venda apenas nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, na loja Vírus 41, além de Porto Alegre também. Para quem quiser fazer a compra online, pode encontrar no site da loja Vírus 41. Você quer conferir um pouquinho mais desse lançamento? Então dá uma olhadinha. Ei, sabe do que a gente precisa? Mais disso aí que você está fazendo. Não é fácil. Mas quem se importa? Precisamos de mais disso que te faz virar a noite. Mais dessa parada que te faz agir. Mais coisas boas, coisas ruins. Mais coisas suas. Seja lá o que for. Mais você. Você está preparado? A seguir, você confere o quadro Preta Portê e as tendências de moda da Semana de Nova York. E as tendências de moda da Semana de Nova York. E as tendências de moda da Semana de Nova York. E as tendências de moda da Semana de Nova York. E as tendências de moda da Semana de Nova York. E as tendências de moda da Semana de Nova York. E as tendências de moda da Semana de Nova York. Amém.